Com certeza vocês já ouviram falar desses dois jogos, Stumbleguys e Fallguys, mas vocês já notaram as diferenças entre cada um deles? Qual deles de fato é o melhor game? E vamos começar aqui direto falando sobre as skins, que com certeza é uma das coisas mais legais nesses dois jogos. O Fallguys, se você vir aqui na aba de skins, você consegue ter acesso a alguns trajes, né? E eles são um pouco diferentes ali das skins do Stumbleguys, já que podemos simplesmente escolher uma parte de cima da roupa ou uma parte de baixo. Então você pode escolher um desses dois aqui separadamente. Dessa forma você pode tanto combinar roupas utilizando a mesma parte de cima e a de baixo, ou criar meio que novas skins utilizando partes diferentes e fazendo uma combinação diferente aí de uma parte de cima da roupa e a parte de baixo. Em minha opinião, as skins do Fallguys são bem mais bonitas e a maioria acaba ganhando para as skins do Stumbleguys. Só que o Fallguys perde para uma única coisa. Não é possível ver todas as skins disponíveis no game, o que deixa você sem ter nenhuma noção de quantas skins faltam para ter todas elas, né? Diferentemente do Stumbleguys, que mostra ali previamente todas as skins que tem dentro do jogo e quais você tem, e até mesmo quais a raridade de cada uma delas. Em minha opinião, o método do Stumbleguys de mostrar as skins acaba sendo mais interessante para você ter uma noção de quais skins você teria interesse de pegar, e até mesmo quais skins faltam para você poder pegar. Mas em questão de design de skin e polimento de skin, eu tenho preferência pelas skins do Fallguys. Agora falando sobre o Pass e os prêmios dele, conseguimos encontrar uma diferença gigantesca entre o Stumblepass e o Pass de temporada aqui do Fallguys. Se você vir aqui no Pass, você vai notar uma diferença bem interessante na organização dele. E também temos uma diferença gigantesca no sistema de patamares e itens que cada um desses passes entrega. Aqui no próprio Fallguys tem o passe gratuito e o passe prêmio, que estão tudo na mesma fila ali, organizado, de forma que intercala ali alguns prêmios que são grátis, onde você consegue sem precisar comprar, sem precisar aprimorar o seu passe de temporada, que no caso você gastaria 950 gemas aqui do Fallguys, e outros prêmios que seriam gratuitos, onde você não precisaria aprimorar o seu passe. Então fica intercalando entre um e outro. E a quantidade de patamares aqui é absurda. Se você for lá para o final, vocês vão notar que o Fallguys tem exatos 200 patamares dentro do passe, dando todo tipo de recurso diferente. Só que o que mais me surpreendeu não foi nem a quantidade de patamares do passe aqui do Fallguys, e sim que se você aprimorar o seu passe e pregar ali os itens que são pagos, você vai conseguir recuperar literalmente todas as gemas gastas para poder aprimorar o seu passe de batalha. E até onde eu contei, assim que você chegar aqui no patamar 73, e 3, você já vai ter coletado gemas suficiente para poder garantir o aprimoramento do próximo passe de temporada que chegar aqui no jogo. O que é absurdo e acaba ajudando demais. Quem compra o passe uma vez e economiza essas gemas, consegue sempre estar garantindo o seu passe sem muitos problemas. Já no Estabogás temos um passe ali organizado em duas linhas, sendo que a de baixo é a linha gratuita, onde você não precisa gastar nada para conseguir os itens, só jogar de fato, e a de cima sendo o Estabogás Premium, que no caso é a versão paga do passe, onde você pode comprar ali por 1.200 gemas. E o Estabogás tem um total ali de 30 patamares. Só que infelizmente não é possível recuperar todas as gemas gastas para poder comprar o passe. Mas pelo menos você vai recuperar 450 gemas, o que já vai ajudar para você poder comprar o próximo passe que chegar. Aqui com certeza daria uma vitória para o Fallguys quando se trata de passe, porque é muito mais completo, é muito mais robusto, dá muito mais itens. E também é possível você recuperar a gema suficiente para poder comprar o próximo passe de temporada, o que acaba sendo absurdo demais na minha opinião. Mas com a nova empresa do Estabogás ali, provavelmente também teremos mudanças bem significativas no Estabogás, o que pode deixar ele mais completo e interessante para o público. Sei lá, talvez aumentando a quantidade de patamares, aumentando os recursos que cada patamar do passe vai dar, ou até mesmo trazendo outras novidades que não consigo pensar nesse exato momento aqui para dentro do Estabogás, o que seria muito interessante. Claro que também não podemos esquecer de falar dos mapas de cada um dos jogos. E aqui os mapas do Fallguys é absurdo, tendo uma complexidade gigantesca em alguns mapas ali, e que de fato te desafia a conseguir concluir ele. Eu não sei quantos mapas tem no total aqui no Fallguys, quem souber deixa aqui nos comentários, beleza? Mas eu sei que são bastante mapas diferentes e com certeza mapas bem acabados, bem complexos e também divertidos demais para poder jogar. O Estabogás também tem vários mapas, só que a desvantagem aqui é que é possível contar nos dedos quantos mapas bons de fato tem no Estabogás, que no caso seria o Block Dash, Lava Land, Laser Trash, Honey Drop e outros mapas aí que também daria para encaixar aqui. Mas com certeza é algo que pode ser mudado aí ao decorrer do tempo também, porque sempre está chegando novos mapas. No momento o Fallguys ganharia, em minha opinião, por ter mapas mais completo, mas em compensação o Estabogás tem mapas mais simples, só que há a possibilidade de executar burlas, o que torna a corrida para poder chegar em primeiro um pouco mais complexa e também divertida. E os eventos, né? Isso aqui nem tem o que falar, já que o Estabogás não tem eventos. No máximo que poderemos considerar ali como evento seria as promoções que acabam aparecendo no jogo e os torneios, né? Mas até o momento não vimos de fato ali algum evento dentro do jogo ou algum desafio que motivaria ainda mais os jogadores a estar jogando o Estabogás. Já aqui no Fallguys, além de termos alguns eventos, também temos aqui os desafios, que pode ser separado tanto por corrida, né? Por cada fase que você joga, por diárias, no caso são desafios diários, todo dia você faz um desafio diferente, semanais e maratona, que pelo que parece é que dura o tempo, que o passe de temporada dura. O que acaba sendo bem interessante, tem várias e várias missões aqui para você fazer, além de buscar a coroa no final da partida. O que acaba, sei lá, tornando cada uma das partidas mais divertidas e também com um objetivo maior, além de somente pegar uma coroa lá no final. Mas e aí? Qual dos dois jogos de fato é o melhor? Sendo sincero aqui para vocês, eu não considero que o Fallguys seja melhor ou que o Estabogás seja melhor. Cada um tem as suas vantagens em alguns certos pontos. Se formos pegar aqui o lado mais técnico da coisa, como mapas, skins, eventos e tudo mais, o Fallguys sairia na frente. No momento o Fallguys sairia na frente em algumas coisas, sim. Mas a questão que nós temos que pensar também é que o Estabogás iniciou ali com uma empresa que ainda não entendia muito bem, o jogo acabou crescendo demais e ele não conseguia dar conta daquele crescimento absurdo. Agora que o Estabogás está em uma empresa bem maior, podemos ver várias e várias mudanças chegando ao jogo e querendo ou não, equiparando ele ali ao nível Fallguys de questão de novidades e tudo mais. Infelizmente o Fallguys não tem para mobile, então eu acho que muitos de vocês não tiveram a oportunidade de jogar esse jogo ainda, mas eu joguei algumas partidas aqui já e considero o Fallguys, mano, muito bom mesmo. Ele só não tem o reconhecimento que ele merecia ter, como o Estabogás acabou tendo, né? O Estabogás é mais acessível do que o Fallguys, por isso que ele acabou sendo mais conhecido. Mas, em minha opinião, são dois ótimos jogos e que não tem um melhor do que o outro de fato. Os dois jogos foram feitos para poder divertir o público. E eu até acho interessante porque futuramente poderia rolar uma parceria do Fallguys com o Estabogás para eles trocarem skin entre eles, sabe? Ou eventos ou algo do tipo. Seria algo bem interessante e que uniria mais esse público, né? Um crossover dos dois jogos que são bem parecidos. Eu não sei se isso teria chance de acontecer, mas, em minha opinião, seria uma das melhores coisas que poderia acontecer para os cenários dos dois jogos. Mas, contem aí nos comentários o que vocês acham disso acontecer. Se você chegou até esse momento do vídeo, mano, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever também e ativar o sininho para você receber os próximos vídeos que eu sempre estou trazendo aqui de Estabogás no canal. Talvez eu comece a trazer alguns conteúdos de Fallguys também, caso vocês queiram. Mas isso vai depender muito da aceitação de vocês aqui no canal, beleza? Mas, por hoje é isso e vejo vocês em um próximo vídeo. Fui!